Esse canal não tem introdução, mas tem uma animaçãozinha nova e não é uma introdução, porque senão morre o meme. A primeira coisa que eu vim pra vocês antes de começar o vídeo é me sigam no Instagram. O dedo de vocês não vai cair, é muito importante pro meu trabalho, ó meu Deus a polícia. Enfim, pro que eu faço o Instagram é muito importante, então se você puder, antes de começar o vídeo, seguir lá, bonitinho, irritado, dedo não cai, tá? E você vai me ajudar demais. Vamos lá, eu deixei separado alguns vídeos pra assistir aqui, eu tô um pouco assustado porque da última leva não foi bom não. Vamos ver se dessa vez salva alguma coisa. Eu assisti tanto vídeo, mas tanto vídeo, que eu pensei, caralho, não vai ter nada pra eu postar. Tem que estar dentro das regrinhas, não pode conteúdo de terceiros, aquela coisa, né, o que é monetizado dos outros eu não vou monetizar no meu canal. Não pode conteúdo pesado, aquelas coisas, né, que não faz sentido vocês me mandarem, porque eu não sou um psicopata. E é isso aí, partiu. Gato invade reportagem ao vivo e repórter tem uma situação... Ai, gatos. Vamos. Cadê o gato? Nossa, belíssimo ele também, né? Boja aqui, boja aqui, boja aqui. Cadê o gato? Ai, não. Agora meu peito tá sujinho, viu? Ai, não. Ai, não. E o sotaque dele é incrível. Esse é preto, mas tá cinza. Da poeira. Bonitinho. Gente, eu sou apaixonado por esse sotaque. Real, eu sou muito apaixonado. De onde exatamente é esse sotaque? Eu não vou ser, né, aquela pessoa, espírito de porco que fala, nossa, é do Nordeste. Eu não sei de qual parte é, porque são vários... Eu sei que são vários sotaques diferentes em cada região. Mas de onde que é? Deixa eu gravar a minha sotaque. Ai, não, dá carinho pra ele. Tá. A regra é clara, dá atenção pro gatinho. Ai, que susto arrombado. Eu não acredito, mas com o som. Eu poderia ter trompado o meu cron... Eu poderia ter trompado o meu croissant, se eu arrombar. Esse aqui não tem descrição. O nome é Castelinho Construções. O Castelinho tem forro de PVC, que é esse aqui. Vamos fazer o teste da resistência. Tem um samurai, por quê? Por que tem um samurai? O que tem a ver? Olha, é resistente. Que isso? O porcelanato no Castelinho, vamos ver como é resistente. Por... Gente, por quê? Como assim? Olha... Gente, por quê? Quem que é esse cara? O porcelanato no Castelinho, vamos ver como é resistente. Vamos lá! O porcelanato no Castelinho, não era pra bater. Não machucou não, né? O Castelinho... O Castelinho Construções... O porcelanato no Castelinho Construções... O que que eu acabei de ver, mano? Gente, isso é sério. Gente... Eu juro, eu não... Gente... Assim, muitas coisas não fazem sentido nenhum. O fato de ter um samurai... O samurai, ele não corta porcelanato. Ele corta madeira e bambu, pelo que eu sei. Óbvio... E assim... Não era pra bater... Propaganda enganosa, né? Bem feito. Nossa, esse aqui vocês ficam me forçando pra assistir. Hi, stranger. Eu tenho certeza que isso não vai ser engraçado. Quer ver? Me mandam um todo santo vídeo. Ai, que susto. Qual que é o sentido? Eu posso olhar pra sua boca? O que tem inglês? Oh, meu Deus. Gente... É muito difícil fazer coisas, às vezes. Calma, gente. Eu vou ter que ficar traduzindo pra vocês. Deixa eu ver se tem tradução. Só tem inglês. Tá. Eu tô tão cansado. Eu só quero sentar aqui e relaxar com você. Uau. Uau. Veja o sol. É tão bom parar e levar tudo isso. O que eu tô assistindo? Isso realmente faz você gostar de estar vivo. Mesmo você. Eu amo olhar você. Eu quero lembrar todas as suas formas. Eu não vou poder ver o desenho. Eu vejo você tentando fazer tantas coisas, às vezes. Worrying about a decision you made. Worrying that you said the wrong thing to someone. You're so hard on yourself. Wonderful. You're worthy of being loved. You really are. You just have to let yourself believe it. Well, I know you're really busy and you probably have to go. I'm glad I got to see you for a minute. I love you. Obrigado. Gente, o que foi isso que eu acabei de assistir? Numa boa. O que foi isso? Por quê? O que é isso? Ele quer jogar. Eu quero mais vídeo de cachorro. Qual que é o nome disso aqui? Seu cachorro morde, não. Ele faz coisa muito pior. Ele julga. Ele faz coisa muito pior. Ele julga. Isso é Barbie. É a madraça da Bela Adormecida. Meu Deus. Olha, poderosa. pega ele, frita ele, faz purê. Ai, é daí o meme. Ai, pega ele, frita ele, faz purê. Esse meme é incrível. Gente, eu não sabia que isso era do filme da Barbie. Quem que fez? Eu acho que essa voz é... Calma, de quem é essa voz? Pega ele, frita ele, faz purê. É o Guilherme Briggs isso aqui. Não tem como não ser. É ele. É ele. Cara, ele é fo... O Guilherme Briggs é o cara que faz. O Optimus Prime, o Superman. O ele das meninas superpoderosas. Meninas superpoderosas. Meninas superpoderosas. Meninas superpoderosas. Enfim. Qual que é a chance disso dar certo? Ai, do céu. Eu não vi Pesadelo da Cozinha. Eu vejo Masterchef. Eu adoro Masterchef. Mas eu não vi Pesadelo da Cozinha. Ah, esse é aquela voz de mola. Que eu acho muito sem graça. Gente, qual que é a graça disso? Eu sou a Vitória. E nesse filme, né? Que chama Ana e Vitória. Eu sou a Vitória. Que sou eu. Mesma. E aí, é... O meu personagem sou eu. Primeiro eu que sou, né? E aí, depois eu que fiz... Porque foi eu que fiz eu. E é isso. Eu fazendo a redação do Enem desse ano. Qual o ponto fraco de vocês? Esse aplicativo, né? Tá. Rapaz, eu tava aqui reparando o seu perfil. Você tem o perfil de quem tem os pés brindos. Tem o quê? Os pés brindos. Pé? Eu viajo em caras ativos que tem pés brindos. Eu diria que o meu ponto fraco. Eu gosto, sabe o quê? Sabe quando você força uma voz? Que não é a sua... Por exemplo, a minha voz falada é assim. Né? Não tem um pingo de masculinidade. Mas tá aqui. Aí, o pessoal manda o áudio falando desse jeito, sabe? Parece o Alexandre Frota falando. Nossa, parece mesmo o Alexandre Frota falando. Mas enfim, eu sei que isso é um processo que as pessoas passam, etc. Eu espero que ela não demore muito, né? Porque, nossa, é muito chato. Tá tudo bem ser gay. Quanto mais gay, melhor, inclusive. Isso é um Camaro? Eu não entendo de carro. Mas isso é um Camaro? Isso é um palho? Eu não sei. Eu não entendo nada. Eu, inclusive, quando eu vou pegar carro de aplicativo, não faço ideia de qual carro que é. Tá lá, Sedan, Fiat, Uno, sei lá o que que é. HB20. Gente, eu vou e olho a placa e torço pra ser a mesma. E o motorista ser o mesmo da foto também. Que eu já peguei uma vez que não era. Eu fiquei assustado. Nossa, gente, é verdade. Gente, é muito perigoso isso. Eu peguei uma vez um carro que não era o mesmo motorista. Era a foto de um senhor e o carro era um cara muito mais novo. E eu pensei, meu Deus, tomara que ele tenha voltado no tempo. Ai, coisa de hétero. Eu nem me atrevo. Filho, amor de Deus, para! Se Deus quiser agora, ela cala a boca. O cara se nota a 10. Tu não é a ave maria, mas tá cheio de graça. Sai da frente! Isso é real. Tu não é a ave maria, mas tá cheio de graça. Sai da frente! Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Se for o que eu tô pensando, eu já vi. Gente, eu me contorço de vergonha. Eu me contorço. Nossa. Tá, bom. Mas José explica que o J-Rock não é uma fantasia, é um personagem. E sim uma inspiração para o estilo de vida dele. Não chega a ser um personagem, é mais um estilo, que é o J-Rock, né? Rock japonês. Tipo, lá ele exaltela a cor do cabelo, roupa tipo, meio agressiva, assim. É um pouquinho mais livre. A identificação de José com o estilo é canto. Ele está gravando um CD cantando em japonês. Deu até uma palinha pra gente. Eu morro no palinha. Ele deu uma palinha pra gente. Ai, gente, eu não vou ter força pra terminar de ver isso. Mas sabe quando uma pessoa arranha um quadro ou passa um pano no sofá e dá aquele barulho? Então é o que eu sinto vendo isso. Vamos lá. Está gravando um CD cantando em japonês. Deu até uma palinha pra gente. Minha nossa. Oh, meu Deus. O que 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 deu desse menino? Eu queria muito encontrar ele um dia. Tem algum profile no Instagram? Não sei. Ai, eu queria muito dizer que ele foi muito corajoso. E dá parabéns. Eu espero que o CD dele tenha dado certo. Pabllo Vittar no começo da carreira. Você é Pabllo? Oi, gente, meu nome é Butantan. Primeira vez que eu tô mandando esse vídeo pro BBB. Espero que vocês me ajudem. PPP. Eu sou DJ, sou cantora, sou performance. E tô muito feliz. Essa performance. Um beijo. Assim, não tem nada a ver. Que bom que a Pabllo Vittar fez tudo sucesso. Passou por várias coisas. Mas eu tava escutando os álbuns da Pabllo Vittar ultimamente. E ela é muito... Ela é muito boa. Sabe? Ela tem uma brasilidade na alma. Um negócio que... Ela é muito boa. Muito, muito boa. Só queria dizer isso. Eu achei muito bom. Pokémons... Como assim, Pokémon? Tem mais? Ai, não. Vai ser um Eevee ou um Growly. Um... Ai, com Sanfloras. Gente, que legal. Como é que eu não dou artista? Não tem... Ai, não dá pra... Danilo. Putz, onde que é isso? Ai, não. Nossa, ele é muito bom. Caralho. Mano. Cara. Não sei o nome desses Pokémon. Eu parei de ver na quarta temporada. Mas bonitinho. Ai, a cara do gatinho. Ah. Qual que é o nome dele? Danilo. Ai, meu Deus. Como é que ele chama? Andawa. Essa foto... Gente, essa foto é real. Um Murkrow com esse outro bicho embaixo que eu não sei o nome. Ai, um Korg. Não conheço. Quantas regiões de Pokémon já lançaram desde quando eu parei de ver? O Esfio e o Seaw. Esses eu lembro. Gente, que legal. Parece a Princesa da Leia. Ele não come? Qual? Isso é possível? Esses são Pokémons também? Ah, o do meio é o Politoad. Esses de cima eu não sei. Cara, muito, muito legal. Como é que ele chama? Joutarou-kun. Onde que é isso? Ah, é o Jojo Bizarre Adventures. O que é isso, gente? É bom, Jojo, porque assim, eu ia começar a ver, eu vi os dois primeiros episódios e eu achei muito ruim, assim, eu não sei se é porque o anime é muito antigo, eu tentei ver Jojo e Evangelion, que são os únicos animes dessa época que eu vi, eu acho que eu vi todos os animes possíveis pra um ser humano normal da minha idade ver. Mas, é, eu tentei assistir Evangelion, não deu, eu vi até metade e Jojo, não sei, fica bom no meio, tipo, bom de continuar assistindo porque não deu, o real. Miniatura de avião voa acoplada à mosca-viva. Não. 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 ...no motor de um pequeno avião. A ideia que para muita gente pode parecer loucura é de Tom Remick, um especialista em motores de propulsão a jato que vive em Los Angeles, Califórnia. Usando uma cola especial, ele consegue prender essa pequena espátula sob o corpo da mosca, na parte traseira dela. É preciso muito cuidado para a cola não atingir as asas ou as pernas do exército. Agora que a cola está seca e a mosca acordada, o mini motor de Dom Hemmick está pronto para entrar em ação. Ele construiu um aviãozinho todo de fibra de microfilme que pesa quase 110 vezes o peso da mosca. Agora, a espátula que está colada na mosca é engatada no avião. A mosca vai servir de motor, decolando com uma potência equivalente a um milhão de cavalos de força. Isso mesmo, a decolagem. Um voo perfeito. Isso é um anime? É tipo X-Factor? Parece que o Vitas... Adoro. Gente, eu consegui... Eu consegui pintar o Vitas? Meta! Meta de vida! Que bonitinho o avô de GP com a criança de final... Ai, eu amei! Quem mandou isso? Que incrível! Ai, vou encerrar com chave de ouro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal para receber as atualizações de vídeos como esse. Dá um like, tá bom? Comenta aí embaixo. E segue no Instagram, por favor. Não deixe de seguir no Instagram, é muito importante. Tá bom? Fiquem bem. Qualquer coisa, eu estou disponível nas minhas redes sociais. São todas irritadas. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.